Música Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. Mais um latrocínio na capital. O mototaxista morreu baleado depois de reagir a assalto no Parque das Nações na zona norte da capital. O crime aconteceu por volta das 8 horas da noite nesta rua atrás de uma faculdade particular. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima era o mototaxista Gilberto Oliveira Xavier, que estava trabalhando quando foi surpreendido por dois homens em fuga. Dois infratores o abordaram e anunciaram um assalto. A vítima, por sua vez, reagiu e travou a luta corporal com os infratores. Um deles reagiu e deu dois tiros na vítima. Um dos tiros atingiu o abdômen de Gilberto, que morreu neste local. A gente pediu socorro aqui no hospital e não quiseram socorrer ele. Falaram que não tinha ambulância, não tinha como pegar ele, não tinha como atender ele de jeito nenhum. Após atingir a vítima, os assaltantes ainda tentaram fugir com a moto. Mas por ter sido atingida com um tiro no tanque, parou de funcionar. Logo em seguida, os infratores fugiram a pé pelas dependências da faculdade. E na avenida principal, fizeram um taxista de refém. Os dois suspeitos liberaram o taxista no bairro Novo Israel, zona norte da capital. O carro também foi abandonado pelos criminosos que conseguiram escapar. O caso será investigado pela delegacia especializada em roubos e furtos. Vale lembrar que este é o quarto caso de latrocínio em três dias. Na tarde desta quinta-feira, quatro pessoas foram presas e apresentadas pela polícia. Elas devem responder pelos crimes de tráfico de drogas e estelionato. As prisões foram na manhã desta quinta-feira. Este casal foi preso na casa deles, onde funcionava um salão de beleza para disfarce do tráfico de drogas. Com eles foram apreendidos um quilo e meio de cocaína pura, além de material para embalo e fabricação da droga e um tablet de uso do governo. O salão de beleza era utilizado por ele para o tráfico de drogas. O outro comparsa dele, que já havia caído semana passada, tinha caído em razão do tráfico de drogas em outro salão de beleza. Então, as investigações dão conta de que várias pessoas estão se utilizando desse tipo de comércio para que possa despistar a ação da polícia. Anderson César Souza não tinha passagem pela polícia, mas Maria Salete respondia em liberdade por tráfico de drogas e associação para o tráfico no Mato Grosso. Agora, os dois vão ser indiciados por esses dois crimes e receptação. No segundo caso, pai e filho foram presos por estelionato. Eles faturaram mais de 50 mil reais. O último golpe foi no dia 25 de fevereiro. Eles forjaram a compra de 5 mil pacotes de leite de uma distribuidora de estivas no Cidade de Deus. Quando chegou a época de cobrar cliente, a empresa veio saber que era um golpe e não era uma compra realizada pela própria cliente. Com isso, ele levou o caso à nossa delegacia. Nós passamos a investigar por meio do caminhão que foi embarcar os pacotes de leite e chegamos no endereço dele. Aldenilson Barbosa era ex-funcionário da distribuidora. O filho, Bruce Barbosa, era quem executava os crimes. O filho foi a pessoa que contratou o caminhão para levar onde iria embarcar os pacotes de leite, os fardos. O pai é o mentor. Bruce e Aldenilson vão ser indiciados por estelionato. Nessa quinta-feira, cerca de 10 mil produtos foram apreendidos durante uma operação de combate a materiais comercializados sem o recolhimento de impostos e sem a certificação do Inmetro. A ação realizada pelas secretarias da Fazenda e da Inteligência e Instituto de Pesos e Medidas foi no Centro Comercial de Manaus. Entre os produtos apreendidos estavam carregadores de celulares, brinquedos, eletrônicos e até plugues sem a certificação do Inmetro. Desde a primeira fase, já foram tirados de circulação cerca de 40 mil produtos que oferecem riscos à saúde e à segurança da população. Além do centro comercial, a operação deve atingir portos e embarcações para inibir a entrada de produtos ilegais de outros estados. Um mês depois da explosão de um cilindro de gás na Zona Norte, os sobreviventes tentam reconstruir a vida. O caminhão transportava gás de cozinha em um cilindro. Uma válvula se rompeu, causou um vazamento e em seguida a explosão. Tudo aconteceu em menos de cinco minutos. Igual um avião, quando caindo, entendeu? Aí quando eu vi, era uma fumaça. Aí o homem veio, foi comprar o panorama que ele correu, vai explodir. Aí todo mundo correu lá pra baixo. A cerca e o poste queimados indicam que o fogo tomou conta. Por pouco, Bruna escapou. Outras 12 pessoas não tiveram a mesma sorte. Entre elas, quatro crianças. Duas pessoas não resistiram aos ferimentos. Flávia Costa Roios, de 28 anos, e Vildevane de Souza Colares, de 37. A família de Maria de Fátima morava ao lado do local onde tudo aconteceu. A casa está em reforma. Ela contou o pesadelo que passou naquele dia. O sofrimento com a recuperação. Com toda essa prova que nós passemos, nós vamos vencer em nome de Jesus. Porque, olha aí, os pessoal da Amazon Gás, não sei, eles disseram que eles não vão mais ajudar mais nós. Porque o que foi? Eles deram 3 mil e não sei o que. Que meu esposo que sabe, né? Eles deram, né? Mas o que a gente pode fazer com esse dinheiro que todo mundo estava internado? A Luciane lavava o ar-condicionado com o marido. Faz quatro dias que a dona de casa saiu do hospital. Ela e os filhos foram atingidos. O homem me pegou, me carregou. Aí daí daí, chegando só no hospital, que eu já vi ela, e daí eu não me lembro de nada. Eu desmaiei nessa hora. Aí eu fui daí que já fui para a UTI, não me lembro. Só vim me lembrar agora dia 14, mais ou menos, que eu já vim me acordar. O filho menor já está bem, e aos cuidados da família. Mas a outra filha ainda está no hospital. Faz um mês que eu não vejo ela, desde o que aconteceu. Nem pela foto, por nada. Mas todo dia as minhas irmãs vão lá ver ela. Aí eu sempre pergunto, e aí, como é que ela está? Mas todo dia eu oro para cada dia vir, uma resposta boa. Muitas pessoas ainda lembram do desespero das famílias no dia do acidente. Mães preocupadas com os filhos, já que aqui do lado funciona uma escola. Mas depois de um mês do acidente que transformou a vida dessas pessoas, a pergunta ainda fica. E agora? Foi fatalidade ou falta de responsabilidade? E os órgãos responsáveis? O que eles podem fazer para fiscalizar para evitar novos acidentes como esses? Quando a explosão aconteceu, muitas pessoas reclamaram do risco do transporte de gás pela área. A empresa Amazon Gás se responsabilizou e hoje paga a indenização e restauração de algumas casas no local. O Instituto de Pesos e Medidas tem um posto de fiscalização que verifica questões de segurança para veículos com cargas perigosas. Mas o órgão não vistoria os veículos como que realizava o abastecimento no dia da explosão. Nós vamos verificar os aspectos de segurança, como o cronotacógrafo, que é a famosa caixa preta, que mede distância, tempo, que o veículo ficou circulando e velocidade. Além de verificar as faixas reflexivas, verificar se possui vazamentos na mangueira e conexões e verificar também a capacidade volumétrica do tanque em si. O Inmetro só possui a legislação específica para produtos a granel. A fiscalização de produtos fracionados fica a cargo da NTT e da ANP. Em nota, a Agência Nacional de Petróleo informou que as informações solicitadas da empresa Amazon Gás ainda vão ser analisadas. Só depois disso vai ser possível identificar as infrações cometidas e aplicar as penalidades. E nesta quinta-feira, 18 casais celebraram a união dentro da unidade prisional do Puraquecuara, na Zona Leste de Manaus. A Alessandra aproveitou para retocar a maquiagem antes de dizer o tão sonhado sim. Ela e o noivo estão presos, mas nem por isso o momento deixou de ser especial. Dois anos aqui mesmo, no presídio, né? Apesar da dificuldade que a gente passou, muitas, né? E o que importa é o amor, né? Apesar de tudo, superou todas as barreiras. Dona Maria e o marido vieram para o casamento do filho Ramson, que está preso no regime semi-aberto. É uma felicidade, né? Um orgulho muito grande de ele casar com a mãe da filha dele, né? Que é uma menina, como se fosse uma filha para nós. A gente está muito feliz. 18 casais oficializaram a união no primeiro casamento coletivo do ano, dentro da unidade prisional do Puraquecuara. O casamento foi realizado pelo juiz da quarta vara da família. E é preciso contribuir para que os presos possam se ressocializar, porque já é dado estatístico que aqueles presos que se ressocializam o fazem com apoio do Estado, com apoio das famílias e com apoio das igrejas. Depois da união, as esposas passam a ter benefícios, entre eles, a visita íntima no presídio. Forma de um instrumento de ressocialização, para que eles possam, a partir de então, ter a importância e a consciência da importância da família. Após a troca de alianças, os recém-casados já planejam uma nova vida para depois que saírem da penitenciária. Como eu te falei, foi uma superação tudo, né? A gente passou e o amor prevaleceu tudo. Ainda este ano, mais dois casamentos coletivos devem ser realizados na unidade prisional. O primeiro no dia 30 de maio e depois no dia 20 de outubro. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim Tempo Manhã.